O erro tipo 2, olha só, é estar certo e acreditar que está errado. Se você cometeu o erro tipo 1, que é aquele erro que não deve cometer, e a bolsa, você achava que ia subir, entrou, e ela caiu 50%, agora você tem 50 mil reais, metade do teu dinheiro. Você derreteu metade do teu patrimônio investido nesse papel, por exemplo. Agora, olha só o erro tipo 2. Você achava que a bolsa ia subir, você não entrou, não entrou, e quanto você tem agora? No erro tipo 2, agora você ainda tem os 100 mil reais, porque você não entrou. Mesmo a bolsa subindo 50%, entende? Quer dizer, você deixou de ganhar, mas não colocou em risco. Em cenários de incerteza, e a Italeb trabalha muito bem isso, em cenários de incerteza, olhe sempre para o erro tipo 2. Seja muito conservador. E é um pouco disso que eu quero falar sobre aulas online. Sobre aulas online, onde você pode ser bastante conservador aqui. E esse cenário, então, de aulas online? Vamos pensar o seguinte. A internet é ilimitada, tá? Vamos supor que a internet é ilimitada. E o cenário 2 é a internet é limitada. Olha lá o dragão, como fala, o dinossaurozinho lá do Google, né? Quando cai a internet, tá? Isso tem tudo a ver com você, professor. Tem tudo a ver com a tua estratégia. Se você é gestor, tem tudo a ver com a tua estratégia. Olha só a tua estratégia dessas primeiras semanas. E é sobre isso que nós queremos conversar. Por que isso acontece? Tá todo mundo em casa, todo mundo fazendo maratona de séries Netflix, jogos online, multiplayers, usando banda de internet lá em cima. Muita gente em home office, videochamada. Eu tô sabendo que tem escritórios que estão ligando o videochamada 8 horas da manhã e desligando a videochamada, hangout, transmissão ao vivo no YouTube, às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. Tá o tempo todo conectado. Você calcula a quantidade de banda de internet que isso tem, tá? O fato é, se você acredita que ela é ilimitada, ou seja, você acredita, e se der certo, ok. Mas se der errado, a tua estratégia vai por água abaixo, tá? Ah, legal. A Bettina tá falando no YouTube e tá tudo certo também. Então, acho que é só o pessoal ativar. Obrigado, Bettina. Então, assim, ó. A quantidade de pessoas que estão utilizando WhatsApp, redes sociais em casa agora é uma coisa assustadora, porque essa pessoa tava ocupada no trabalho, ou na escola anteriormente, né? Até uma ou duas semanas atrás. Agora, veja só, quanto vídeo, quantas... Imagina só, você pega nos grupos e recebe a mesma informação em cada grupo. Isso que então sobrecarrega a rede, tá? Internet, ela acontece no mundo através de fibra ótica. Cabos, e liga um continente a outro através de cabos submarinos. São 100 mil quilômetros de cabos submarinos que fazem isso. A internet não é ar, não. A internet é fio, fio, tá? Cabo de fibra ótica. O problema é que todos esses dados têm que passar pelo mesmo fio. Se você coloca muito dado no mesmo fio, vai enroscar. Não tem onde passar tudo isso, tá? E é por isso aqui que eu quero, então, mostrar isso. Olha só. Olha só essas telas. Covid-19. Netflix e YouTube reduzirão a qualidade de streaming na Europa. Tanta gente assistindo. Tanta gente assistindo no YouTube, ou fazendo live, ou fazendo videoconferências, né? Que tem que restringir isso. Tem que restringir por quê? Porque senão não vai ter internet pra todo mundo. E é cenário de guerra, gente. A gente tem que ser, agora é pro bem comum, é ser colaborativo, entendeu? E medida pra evitar quebra no serviço de internet devido ao consumo histórico de dados. Nunca se consumiu tantos dados, tá? No Brasil, um portal de telefonias lá, de teles. Com tanta gente em casa, a internet do Brasil vai aguentar o tranco? É a pergunta que fizeram com uma matéria muito detalhada lá nessa matéria que eu li, tá? Pandemia de coronavírus já causa lentidão na internet pelo mundo, tá? Então, esse aqui é do Tecmundo. Uma matéria. Toda essa matéria você pode procurar ali, né? Você pode procurar. Então, o que eu tô falando é uma coisa séria. Porque se a tua hipótese é que posso fazer live, posso fazer minhas aulas, vou criar uma sala de videoconferência pra cada turma, deixar o professor dando aula como se tivesse presencial, não vai dar. É simples assim. É melhor, nesse momento, a gente ir pro mais simples. Ir pro, né? E quando a gente fala, então, de aulas online, os desafios são esses, né? E quais são as perspectivas? Quando eu falo de EAD, tem basicamente duas coisas que é muito importante, dois conceitos muito importantes que todo professor, que não tá acostumado com isso, entender. Que é o conceito de síncrono e o conceito de assíncrono, tá? O conceito de síncrono, ele é assim, ó. É o que acontece simultaneamente. Nós estamos falando agora de forma síncrona. Você faz pergunta ali. Eu tô vendo ela acontecer aqui, entendeu? Seja na tela aqui do Instagram, seja aqui no comentário do YouTube. Por exemplo, o José Francisco lá falou assim, tá ok agora, né? O Marcelo tá ok agora. Demorou, mas você tomou som aqui, né? O Tiago Arruda. Se vocês comentarem no Facebook, eu vou ver aqui também, né? Então, ou seja, isso é síncrono. Isso é síncrono, né? E assíncrono é quando o que não acontece simultaneamente, né? São considerados desconectadas do momento real ou atual presente, né? Por exemplo, links de leitura, de e-books, PDFs, vídeos gravados, né? Ou seja, é o momento assim que você pode consumir esse vídeo a qualquer momento. Se essa live vai ficar gravada, você pode assistir a qualquer outro momento. Ou seja, não dá, falando de picos, né? Não dá o pico. Ou seja, a gente achata esse pico. Não precisa todo mundo assistir ao mesmo tempo. Você pode, na verdade, várias pessoas vão assistindo isso durante o dia, tá? Então, essa estratégia é a melhor estratégia para atividades EAD, tá? Para atividades online hoje. E é por isso que eu queria bater esse papo com vocês, tá? Então, vamos lá. O que fazer, né? O que fazer? O que fazer, então, veja só. A primeira coisa é evitar o erro tipo 1. Lembra do tipo 1? Aquele que causa dano? A gente vai evitar o síncrono. Porque se você aposta tudo no teu síncrono e dá errado, o teu prejuízo é muito grande, tá? Então, a gente vai tentar jogar para o menor risco possível. O menor risco possível é justamente aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tudo o síncrono, tá? Então, vamos lá. E aí, eu quero propor para vocês, para vocês pensarem. É uma sugestão apenas, né? Eu tenho trabalhado isso há bastante tempo. Então, é uma sugestão, né? De quem está na linha de frente, quem está fazendo treinamento de professores, quem sabe onde pega, né? No professor. Olha só. A minha sugestão é essa trilha mínima, tá? E essa trilha mínima, eu tenho três ferramentas que a gente vai precisar usar. Um sistema de comunicação. Você vai precisar falar com o aluno. Você vai precisar falar, comunicar, né? Mandar links, mandar mensagens, mandar informações para o aluno. E estou falando de educação básica para os pais dessas crianças, né? Então, um canal de comunicação. Um veículo de conteúdo, né? Ou seja, o que você vai estar ensinando? O que é a matéria do dia? O que é o conteúdo que você tem lá, né? E um para a atividade, que é onde a pessoa vai ter o aluno, vai ter que fazer alguma coisa para mostrar. Estou falando desde a educação infantil. Educação infantil, você pode pedir para ele desenhar. Ok. A mãe pode fazer lá, ajudar a criança a desenhar. A mãe tira uma foto, e a gente tem que registrar essa atividade. E é isso que eu quero mostrar para vocês, algumas ferramentas para isso. Simples, tá? Eu não estou querendo aqui criar nenhum gargalo. Nenhum gargalo, tá? Tem aqui, tem gente comentando aqui que no Face está melhor, tá? Então, fique, se você está achando que está bom aí, pode ficar, mas diz que no Face está melhor. Então, o que eu quero propor é, esta é a forma mais fácil, rápida e simples de criar uma atividade online para os seus alunos, tá? Que é pensar em um canal de comunicação, num canal de conteúdo e num canal de atividade. Tudo isso trabalhando junto. Óbvio que você tem um monte de atividade, um monte de opções ali. Eu não quero, na verdade, que você tenha a opção que você quiser. Você pode escolher, você já tem a habilidade. Escolha e é mais fácil para você. Eu quero sugerir aqui um que qualquer um consegue fazer, tá? Então, você tem, desde o Google, do Windows, do Windows, perdão, do Microsoft Teams, aqui está muito legal o Microsoft Teams. Google Sala de Aula, que é o que está todo mundo perguntando, porque é uma ferramenta incrível, incrível, super leve, super fácil, né? Mas precisa do aluno ter conta. Tanto no Microsoft como no Google, o aluno tem que ter a conta, né? Tem que ter a senha. Então, a coisa, ela complica um pouco, né? Telegram, Canvas, Canvas LMS, Moodle, Blackboard, mas eu vou para o simples. A ferramenta mais simples de comunicação que todo brasileiro tem chama WhatsApp, tá? Então, o nosso canal de comunicação vai ser WhatsApp. Agora, vejam só. O canal de conteúdo. O canal de conteúdo também tem Vimeo, tem vários slides, Periscope, né? Twitchcam, vários. E vamos para o simples, que todo mundo conhece, todo mundo é fácil, é escalável, tem potência para vídeos, principalmente vídeos gravados, ou seja, você grava o seu celular e sobe lá, YouTube, tá? A gente vai mostrar já já isso. E a atividade. Também tem o Teams, tem o Quiz no Microsoft, tinha o próprio Canvas, o próprio Google Classroom, você consegue fazer isso, no Moodle, no Blackboard, mas eu vou sugerir aqui, Google Formulário, tá? E eu vou explicar por quê, tá? Então, veja só. A trilha mínima de aprendizagem que eu sugiro, se você quiser tirar um print dessa tela aqui agora, essa é a tela mais importante que você vai ter nessa nossa apresentação, é criar um canal de comunicação por WhatsApp, criar o conteúdo no YouTube, mas você não vai mandar o vídeo no WhatsApp ou no YouTube direto, ou seja, o link do YouTube no WhatsApp. Você vai embedar isso no formulário. Você vai colocar esse conteúdo no formulário. Eu já mostro para vocês. E um Google Formulário, que é muito simples de utilizar, basta ter uma conta Gmail, não precisa ter G Suite, você tem G Suite ótimo, você, né? G Suite for Education ótimo, mas qualquer conta de e-mail. Você cria uma conta de e-mail rapidinho e você consegue usar o formulário. Nós vamos ter logo, logo, você der um Google hoje, né? No YouTube hoje, você procurar, você tem vários tutoriais. Então, o Brasil inteiro, os professores estão criando, de tecnologia, estão criando tutoriais disso. Mas se você quiser o nosso, a gente peça que a gente possa criar os nossos formulários aí. Eu vejo assim, não precisa criar mais do mesmo, entendeu? Tem muita coisa já sobre o formulário. Então, eu preciso dar essa visão, esse racional, porque esse racional, as pessoas estão perdidas ainda. Estão querendo criar Google Sala de Aula, fazer parceria com Google, fazer parceria com Microsoft, não vai dar tempo. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Comunicação. Comunicação tem duas formas de utilizar o WhatsApp. Grupo, tá? Onde todo mundo fala com todo mundo, e ok, se você tem uma turma pequena, ok. E nova transmissão, lista de transmissão. A transmissão é one way. Só eu falo, só o dono do grupo fala para o grupo todo. O grupo todo só consegue responder para o dono, mas ele não consegue conversar entre os integrantes do grupo. Então, não tem bom dia, não tem questão política, não tem nada. Ou seja, é ali um canal de comunicação educacional, tá? Onde o professor consegue entregar um link, que vai ser o link do formulário, vocês vão ver, para os pais de uma forma muito simples, né? Clicou, já vai para o formulário, ele é responsivo, ele atende bem celular, tablet, computador, é leve, né? Então, não precisa ter Google Sala de Aula, não precisa ter Blackboard, não precisa ter nada, tá? Basta ter WhatsApp e saber fazer um formulário, colocar o vídeo ali dentro e manda esses links. A sugestão que eu faço, que eu dou, é você criar a escola, se organizar e criar um grupo de WhatsApp por turma, por turma. Põe todos os professores nesse grupo, todos os professores nesse grupo. Por quê? Fica apenas um canal de comunicação. Um canal de comunicação. Simplifica. Tirar a barreira, tá? Essa é a principal recomendação agora. E olha lá, você pode colocar lá o seu nome, né? Tem uma descrição que pode colocar links, então é bem interessante o horário, né? Na descrição do grupo pode colocar todos os horários que cada dia vai ter que tipo de formulário, link de formulário que o pai ou o aluno vai receber, tá? Então, comunicação a gente resolve com o WhatsApp. De novo, isso vale para agora, isso vale para as próximas semanas onde está todo mundo paralisado. Para essa semana, para a próxima, depois pode mudar tudo. hoje é a minha recomendação, tá? Conteúdo, YouTube, tá? Aqui na tela está também a setinha vermelha mostrando. Quando você abre o teu aplicativo de YouTube no teu celular, professor, tem uma camerazinha lá em cima. Quando você clica, tem duas coisas, gravar ou transmitir. Para a maioria das contas, o transmitir não está habilitado, tá? Então, para gravar, sim. Então, você pode clicar, gravar em YouTube e já grava direto no YouTube. Ou, você grava com a câmera do teu celular, depois clica nessa camerazinha, escolhe o vídeo na tua galeria e sobe para o YouTube. O importante é você ter o link do YouTube, tá? Que pode ser não listado. O que significa não listado? Não vai estar no teu canal de YouTube. Para as pessoas pesquisarem e acharem. Só quem tem o link, por exemplo, embedar dentro do formulário, colocar dentro do formulário, é que, quando a pessoa clica, é que a pessoa consegue assistir esse vídeo que está no teu canal, tá bom? Então, fique tranquilo quanto é segurança, dá para poder fazer isso. Não coloque privado, privado, as pessoas terão que ter um e-mail e uma senha para acessar. Então, coloque, se você quer segurança, coloque não listado. Ou, se você quer deixar no teu canal já, com o público, né? Você vai estar para os teus alunos e ajudando toda a comunidade no vídeo público, tá bom? Então, conteúdo. Estratégia é usar YouTube, tá? Por quê? Porque não vai cair. O vídeo é extremamente, tem boa latência, na verdade, tem um servidor gigantesco, gigantesco, no mundo todo. Então, é confiável. Pode usar YouTube com vídeos gravados que vai dar certo, tá? Atividade. É o Google Formulário, tá? O Google Formulário, eu estou mostrando para vocês aqui, um formulário pronto, tá? Que eu fiz aqui como exemplo. Essa é a visão que tem na tela do celular. Se você está aqui no YouTube ou no Facebook, você está vendo isso e se você está no Instagram, acredite em mim. Depois, entre lá no YouTube para você ver essas telas, tá? Então, tem lá, aula 18 de 3, por exemplo, 2003, coronavírus. O aluno, a primeira pergunta que você coloca é o nome do aluno, para identificar. Veja, é você, professor, que está comandando para o seu aluno. Então, você já sabe que o aluno é da tua turma, tudo isso. E se você quiser alguma identificação, número de matrícula, alguma coisa assim, tá? Coloca essas duas perguntas como obrigatórias. Tem tutoriais que mostram isso. Logo depois, você coloca, embeda um vídeo, tá? Vai ter lá, do lado, lá que você está com o seu formulário, tem um videozinho. Clicou, pesquisa no YouTube, você pode simplesmente criar o seu vídeo, né? E subir para o YouTube e pegar esse link lá para colocar dentro do formulário. Qual que é a vantagem disso? Apenas um link no WhatsApp, que é o link do formulário, o teu aluno vai ter chamada, vai ter orientações, vai ter a aula e vai ter atividades. Olha só, se você olhar na... olhar aqui, tá? na tela da esquerda, né? Perdão, na tela da direita, você vai ver lá que você pode fazer perguntas, tá? E as perguntas, você tem um sistema no Google Formulário de autocorreção. Então, ou seja, nem corrigir, você precisa corrigir, desde que for múltiplas escolhas, tá? Quando o aluno preenche tudo e clica em enviar, se está ativado o modo teste e autocorreção, olha só o que acontece, o aluno tem um feedback imediato. Isso é maravilhoso a aprendizagem, tá? Eu estudo neurociências, uma das coisas mais impactantes em aprendizagem é ter o feedback imediato. Então, veja, a gente cria, através de um canal de comunicação como WhatsApp, um conteúdo no YouTube, um vídeo, uma orientação, né? Você pode colocar textos ou links também para textos no formulário e as perguntas do teu questionário, quatro, cinco, dez perguntas no máximo para aquela aula, para aquela atividade, já no formulário. O aluno vai ter que assistir o vídeo ou ler alguma coisa, dependendo da idade, naturalmente, responde o formulário e clique em enviar. Se é crianças ou se é um trabalho de universidade que ele tem que entregar, você pode criar uma pergunta no formulário anexar arquivo. Esse arquivo pode ser foto, pode ser documentos, pode ser PDF, tá? Então, você consegue, inclusive, de educação infantil, receber os desenhos, as atividades, os projetivos que a mãe faz junto com a criança, tá? Via o formulário. Fica tudo registrado. A presença está lá, a atividade, a aula, né, de transmissão de informação e a atividade que é pôr a mão na massa, fazer, tá? Isso é fundamental para a aprendizagem, tá? E a visão do professor? A visão do professor é essa aqui, ó. A hora que você entra pelo computador, pelo celular também, você vai ter, na verdade, lá um dashboard com resumo de tudo que aconteceu com aquele formulário. Você pode fechar esse formulário se você quiser para não receber mais respostas, tá? Então, tem lá. Quem respondeu, qual oportunidade de acerto, tudo isso sistematizado, já sumarizado, que o Google já faz tudo isso prontinho para você. Se você clicar no íconezinho verde nessa planilha, nessa tela, ele vai abrir um Google Planilha, tá? É um, como se fosse, na verdade, um Excel. Só um Excel online, né, que se chama Google Planilhas. E ali fica data e hora de cada resposta, o nome do aluno, o número do aluno e a resposta para cada uma das atividades e a pontuação desse aluno. Então, quer dizer, tá, chamada está pronta, conteúdo foi pronto, e registro. E aí, eu não quero entrar para a legislação, tá? Se isso vai valer ou não como atividade presencial, outra história. O fato é, você tem o dado, tá? Você tem o registro, tá? Então, dá uma segurança muito grande de trabalhar dessa forma. Então, veja só, a atividade didática garantida, nós garantimos a atividade didática com WhatsApp, YouTube e Google Formulário, colocando YouTube dentro do Google Formulário, pegando esse link e colocando o grupo do WhatsApp, comunicando com o WhatsApp, você já não comete mais o erro tipo 1, tá? Você já não está apostando que você tem uma internet limitada. Veja, esse aluno, o teu aluno, pode fazer isso a qualquer momento, né? Ele pode ir de manhã, de tarde, de noite, outro dia. O fato é, quando ele terminar, a gente achata essa curva, não está todo mundo, a gente está consumindo menos internet, sendo colaborativo com toda a população, tá bom? Então, a gente, justamente, olha aqui, né? A gente, estou fazendo aqui para vocês, a gente não comete o erro tipo 1. É fundamental não cometer esse erro tipo 1, tá bom? E aí, vamos lá. Uma vez que nós passamos por isso, nós passamos, garantimos, ou seja, tem uma atividade para o aluno, tem uma atividade para a família fazer, tem uma orientação para o pai, está lá, ou seja, tem o link, está comunicado para cada professor que faz isso, tá? Tiago, eu já respondo a pergunta aqui, tá? Eu já respondo a pergunta no final, só vou concluir isso. Garantimos, a atividade está pronta, a atividade está pronta, o que acontece? Nós podemos partir agora para esse tipo de coisa, uma atividade síncrona, tá? Mas não é todo dia, cada professor, cada turma pode escolher uma sugestão, né? Um dia na semana, acho que o Instagram caiu aqui, eu vou continuar então aqui para o Facebook, para o... Então, ou seja, uma atividade, voltou no Instagram, acho que voltou, né? Então, assim, uma atividade síncrona por semana é a minha sugestão. Por quê? Isso é fundamental por quê? Para ter justamente essa integração, esse engajamento, essa troca entre os alunos, entre o professor. No momento de isolamento, de distanciamento social, é muito importante, por exemplo, a interação com a turma, o fechamento de atividade, a entrega de projeto, a entrega de trabalhos, tá? Isso você pode usar várias ferramentas. O Google Meet usa isso, tá? Para quem tem conta G Suite for Education ou a Business ou Hangout no Gmail normal, né? O Google Zoom.us, tá? Zoom.us. Fantástico. Ela está liberada, ela está de graça agora com todos os recursos de gravação, tudo isso. Então, vale a pena. Entra no YouTube, vê como que ela funciona ou então vai direto na plataforma, não tem erro, tá? Clica Zoom, digita Zoom.us e experimenta ferramentas que colocam até 100 pessoas numa sala, tem a troca, né? Pode levantar a mão, então é bem legal. Uma ferramenta bem interessante chama Loom, tá? Para poder fazer justamente essa troca, são ferramentas que conseguem ter bastante pessoas, uma turma inteira de 20, 30, 50 pessoas na mesma sala, tá? Existe outra ferramenta para três ou quatro que eu não vou nem citar, né? E o próprio Skype também tem essa característica, tá bom? Então, a recomendação, garantimos, não criamos erro, não caímos no erro tipo 1, ou seja, não confiamos no streaming, não confiamos na live, não confiamos na videoconferência aberta o tempo todo, tá? Nós vamos com atividades assíncronas com WhatsApp, com formulário e YouTube, garantimos isso, a gente pode agora pensar um dia por semana para poder integrar e interagir com todos os alunos da turma, tá? É legal, comece perguntando como está aí na tua casa, né? Como vocês estão, como estão se fazendo, como está a tua rotina, gaste cinco, dez minutinhos com a turma com isso e depois você faz, na verdade, o fechamento. O Zoom não é para, o ao vivo, o síncrono, não é para entregar conteúdo, tá? É para tirar uma dúvida, é para interagir, porque o conteúdo você já garantiu na atividade assíncrona, tá? Minha sugestão, faz, obviamente, o que você quiser, é uma sugestão pensando no bem comum para a gente poder passar por esse período de incerteza, tá bom? E a apresentação de projetos, como eu disse lá, também de forma assíncrona, né? E, aí, mais para o gestor, né? O professor, ele vai ser a consequência disso, mais para o gestor, o quê? De uma forma mais planejada, não para agora, não de última hora, não correndo, tá? Porque não dá para atender todo mundo, de uma forma mais planejada, se isso for perdurar por duas, três semanas, um mês, dois meses, três meses, faz, sim, muito sentido você procurar, escolher uma tecnologia que te atenda. Eu coloquei aqui quatro, tem muito mais que isso, coloquei quatro que são bem interessantes, Canvas LMS, Twitch for Education, eu sou apaixonado por ela, então, né? Blackboard é caro, mais caro, mas é confiável, né? E a Microsoft for Education tem outras, né? Você pode instalar o Moodle, você pode fazer outras, outras tantas, então, procurador hoje, eu acho que mais recebe, se você é gestor, você está recebendo oferta todo dia, né? Dessas plataformas. Só que o que eu falo é, não tome decisões precipitadas, reúna com o seu pedagógico, reúna com o seu TI, se precisa, converse com pessoa externa, para escolher a melhor tecnologia para as tuas necessidades, tá? Para não gastar dinheiro, não é importante agora não gastar dinheiro, é importante agora ter caixa, tá? Dá tempo de integrar com o sistema acadêmico, o sistema de gestão, né, da tua escola, porque você vai ter que criar contas de alunos, você vai ter que distribuir isso, não dá para fazer isso de uma hora para a outra, tá? Dá tempo de começar a criar uma estratégia para treinar professores, tá? Para treinar professores, Alessandra, eu já falo das multas aqui, não é a minha especialidade, mas eu tento comentar com vocês, tá bom? Treinar professores para utilizar as ferramentas, quaisquer que você escolha, tá? Depende, não é uma virada de chave, depende de uma curva de aprendizagem, tá? E comunicar com alunos e com os pais. Então, isso tem que ser feito devagar, tem que ser feito bem pensado. A sugestão que eu dou para vocês é, resolva imediatamente de forma simples. WhatsApp, YouTube, formulário. Formulário é facinho aprender. Uma horinha, 10 minutos, todo mundo aprendeu, todos os professores aprenderam a fazer formulário, tá? Tem um monte de tutorial grátis, tem um monte de pessoas ensinando isso, tá? Então, vai pelo simples, vai pelo simples, tá? Voltando, faça uma atividade síncrona para poder integrar, interagir, é importantíssimo isso para você, você gestor, tá? Pede para o teu professor ligar para os pais, você gestor, cria um time de customer success, de sucesso do cliente e converse com o pai, pergunte como ele está, tá? Porque para não perder justamente nas particulares de existência, mensalidade, nas universidades particulares, pessoal que está entrando no primeiro ano, tá? Para decidir para o IAD, então o relacionamento agora é fundamental, tá? Então, surgiram isso. E de forma planejada, orquestrada, muito bem pensado para o teu pedagógico, muito bem discutido para o teu TI, escolher a tecnologia, integrar no sistema acadêmico, treinar professores e comunicar os alunos, com o tempo, tá? Se tem um mês para fazer isso, tá? Se já não tem, naturalmente, né? E aí, eu abro para as dúvidas, tá? Para as dúvidas, eu vou começar, então, aqui, pelas mais fáceis, tá? Eu peço para a Betina, na verdade, Betina, se você puder fazer uma curadoria das dúvidas do Instagram, vai comentando aqui, eu vou tentar acompanhar, tá? Então, veja só, eu tenho aqui, né, na verdade, o Tiago Arruda, eu vou mostrar aqui, né? Começou, então, assim, isso foi bastante tempo atrás, lá no YouTube, depois o Tiago também falou, demorou aqui, mas retornou o som, tudo certo agora, eu peço, ó, de novo, eu estou falando coisa que acontece, tá? Eu estou com cabo de internet, está tudo certinho aqui, a internet está ruim, está ruim, não dá para criar uma estratégia em cima de live, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, ok, aqui está o meu irmão, olha só, Luiz Fernando Tomazinho, aqui no Face está melhor, obrigado Nando, obrigado Nando, né? Olha, obrigado, Tiago aqui de novo, vamos ver o que ele tem, pode fazer a pergunta durante o final, então, fazer a pergunta sim, Tiago, obrigado, olha, tem uma pergunta bem interessante, como você lida com a privacidade do professor com o número do celular dentro do grupo de WhatsApp? Cara, aí que eu falo, a sugestão, a sugestão que eu faço, na verdade, é lista de transmissão, tá? O que eu estou dando a sugestão agora é guerra, na verdade, é melhor eu ter alguma coisa do que não ter, viu, Tiago? Então, assim, não sei, eu tenho o meu WhatsApp também, o meu WhatsApp, ele é público, eu posso colocar aqui também, não tem problema nenhum, né? Se você entrar no meu site, você vai encontrar ele lá, eu acho que nessa hora é muito da tua decisão, né? A gente não está podendo sair de casa, então, para poder sugerir, comprar um número de SIM card lá, tipo, de 10 reais, né? Tipo, pré-pago, mas enfim, na verdade, vai cada um. Eu acho que é menos importante agora a gente pensar nessa questão individual e pensar mais no coletivo, tá? É a minha postura, é a minha postura hoje, é, cara, eu não estou cobrando nada, eu abri meus cursos, sabe, estou fazendo consultoria de graça, estou gastando meu tempo, estou dormindo de madrugada, estou quebrando a cabeça, a gente está pensando em tecnologia também, cara, agora é hora de ajudar, agora é hora de ajudar, entendeu? Depois a gente vê como que vai acontecer. Primeiro é a sobrevivência, Sobrevivência de todo mundo, na verdade, tá? Então, fica isso, tá? Mas obrigado pela pergunta, Tiago. Aí, estou adorando as dicas, professor, olha só, muito obrigado aqui, viu, Carol Boas, Carol, olha só, amiga nossa, estou usando o Loom e gostando muito, olha só, a dica da Carol, quem está usando, né, também, beleza, vamos ver aqui também, professor, as ferramentas que reproduzem a aula ao vivo, deixa a aula e as discussões gravadas, o Zoom está assim, tá? o Zoom é uma empresa americana e ela abriu completamente o plano prago dela, tá? O plano premium. Então, você consegue fazer as interações, gravar a tela, inclusive, tá? Então, para poder fazer videoaula, você não precisa nem transmitir, né? Fazer online, fazer ao vivo. Você pode, na verdade, usar o Zoom para poder, põe o teu canal de YouTube, você sozinho, você compartilha a tua tela, slide, como eu estou fazendo aqui, grava toda a tua aula, pega o link do YouTube depois e põe no formulário, como eu te disse, tá? Então, o Zoom faz isso, o Loom faz isso, o Meet faz isso, só que o Meet presteja de Switch, tem a conta Google, então, algumas ferramentas fazem isso sim, tá? Olha lá, olha só, o Tiago também, professor, obrigado, parabéns pela iniciativa, assisti a sua aula no Inspira, no Instituto Mariciano, e foi muito boa, parabéns pelo espírito de ajuda. Claro, obrigado, Tiago, jóia demais. Gente, essas são as perguntas, eu acho, não morri nenhuma aqui, tal, tal, tem mais pessoas que colocou, chegou, Jaqueline Neri, tal, tal, Marcelo, falando que sem som, e aí eu venho agora, então, aqui para o Instagram, tá? Professor Barbieri, está me dando um grande abraço aqui, obrigado Barbieri, Dr. João, um grande abraço, Paulo, a Drica, cenando, Dr. Paulo, você está pausando muito, o senhor falou sobre multas dos sindicatos, dos professores, eu não falei ainda, então, Alessandra, eu não sou especialistas em ensaia, então, olha só, eu não sou especialista nessa parte legal, tá? Cada sindicato, está tendo, está criando também os seus canais de comunicação, Sinep, Semesp, então, eu sugiro, nem sei de onde você é, da sua cidade, eu sugiro você procurar o sindicato da tua escola, da escola, e o sindicato depois dos professores, o que diz isso, tá bom? Ontem, perdão, ontem não, foi ontem, ontem, tivemos, foi ontem, foi ontem, ontem tivemos, no Semesp, na verdade, o Luiz Alberto Cury, ele é presidente do Conselho Nacional de Educação, ele está falando assim, pela conversa dele, no webinar dele, ele vai assim, o Conselho Nacional está trabalhando com o Ministério da Educação, o Ministério da Educação está muito flexível, vai flexibilizar muito, tá? Por quê? Porque é estado de calamidade, passou de emergência, é calamidade, tá? Então, calamidade é o que é possível agora, tá bom? Então, desculpa eu não saber exatamente, nem do teu estado, mas assim, de novo, eu estou nesse ambiente de colaboração, tá? Eu não estou pensando, na verdade, em questões legais, não estou pensando em nada disso, estou pensando em como posso ajudar, né? Está passando muito, está pausando muito, acredito que seja. Renata, Elisanda, professor química aqui, Michele, vamos lá, estou descendo aqui na tela, tá? Grande pauta, masinho, periodontista, educador, meu professor, Flávio Justo, né? Então, foi meu professor de graduação, sim, eu sou dentista, né? Pessoas enviaram solicitação para participar do seu vídeo ao vivo, eu não vou, infelizmente, não vou, estou sozinho, eu não consigo fazer, a gestão disso tudo, estou aprendendo aqui também, tá bom, a Carol, a Amanda, o André Ribeiro, meu amigo de infância, lá de Morama, Glauco, vamos ver, cara, não sei se tem mais pergunta aqui, se tem pergunta, por favor, faça a tua pergunta de novo, tá? Liseu, Carla, Helena, Raio X Neo, Luca, olha só lá, Fernando, Fernando Botelho, grande professor da Unipar, né? Alana, Alisson, pessoal, a professora do Tentral, só falando que entraram, a Betina falando que está tudo certo no YouTube, no Face, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, pode fazer, que se não, de novo, por ser coerente o que eu estou falando, né? Eu não pretendo ficar aqui horas e horas, eu pretendo, na verdade, ser mais pragmático possível, responder as perguntas de vocês, se fez sentido o que eu falei, vocês poderiam dar um joinha aí, ou então colocar o coraçãozinho, só para poder saber se isso faz sentido de utilizar o WhatsApp, de utilizar o Google Formulário, né? Na verdade, tutoriais disso, você acha que precisa disso? Por favor, interage aí, que a gente vai conseguir ter essas, essas, ter essa, ó, sobre o formulário, sobre o formulário, como você organiza para que os alunos não passem as respostas para o demais? Ok. É, veja, está à distância, nós não temos muito, viu? Quem quer isso? É o professor, o Dr. João Newton, né? João Newton, então, veja só, nós estamos à distância, o aluno tem o WhatsApp do grupo, tá? O que eu sugiro é o seguinte, faça, se você fizer lá cinco ou seis perguntas, faça três ou quatro perguntas que é do conteúdo, vamos pensar assim, tá lá no conteúdo, né? E faça duas, uma ou duas perguntas que o aluno tem que pesquisar, ele tem que pesquisar em outra fonte, ele tem que mandar o link para você, por exemplo, tá? Ele tem que ampliar a tua aula, por isso, aí o que acontece, se todo mundo mandou o mesmo link, você sabe que, né? Ou é o primeiro resultado do Google, né? Ou teve isso. Então, a sugestão que eu dou, na verdade, é justamente essa, assim, não tem como bloquear, você pode limitar uma resposta, eu não estou pensando aqui como avaliação, eu estou pensando como registro de atividade, tá? Dá para fazer prova? Dá, dá para poder limitar, colocar horário de início, horário de final, fechar o formulário, não tenho a certeza, porque eles estão à distância, então, quando a gente faz isso em universidade, a gente coloca lá 400 Chromebooks, e tem pessoas cuidando disso, a Cíntia, a coordenadora da odontologia da Unipar, faz isso há anos, né? Mas tem professores da odontologia cuidando isso, como se fosse uma prova, muda o meio, né? Vira um Chromebook, vira um computador, usando o formulário, vantagem, resposta imediata, correção automática, feedback imediato, o aluno adora, pode colocar imagens, pode colocar tudo, mas eu não sugiro agora, tá? Eu sugiro agora como atividade, não como prova, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar mais perguntas aqui, então, foi, se organiza para os alunos não passarem resposta para os demais, não tem como bloquear isso ainda, para os vídeos e formulários assíncronos, você tem alguma sugestão de tempo e ambientação? Ambientação não, pode pegar o celular, fala da tua casa mesmo, pega uma parede branca como essa, coloca o celular aqui, segura ele, wide, né? Deitadinho, tá? Isso é muito importante, e grava com a parede branca. Pegar, tem um jardim bonito, grava no jardim, entendeu? Tem uma sacada que se pega a cidade, ok, pega um lugar que está mais tranquilo, ou um horário do dia que está mais tranquilo, põe o celular, fica o fundo, fica parecendo uma Rattan Connect, em vez de ficar bonito, o importante é você falar, né? Você explicar, dar as boas-vindas, orientar, tá? Tem gente bem interessante, vejam só, pega o próprio celular, pega o próprio celular, e está gravando, na verdade, em papel A4 ou A3, fazendo, ou seja, fazendo a explicação à mão, tá? E fica um vídeo muito bacana, né? Porque parece eu ter o pulso ali, escrevendo, fazendo todas as anotações, fazendo todos os esquemas, os desenhos, as orientações, e fica um vídeo muito legal, muito legal mesmo, tá? No YouTube, dá para juntar, tá? Então você pode fazer vários pedacinhos e juntar. Sugestão, o que todo mundo fala é vídeos de 5, 8 minutos, tá? Então se você quer uma resposta mais pragmática, vídeos curtos de 5 a 8 minutos. Isso que foi a Gerlice, né? A Flávia explica como colocar as respostas para os alunos no Google Formulário. Tá. Quando o professor criou o formulário, tem, tem, viu Flávia? Flávia e minha esposa, está cuidando do meu filho lá no quarto. Veja só, quando você cria o Google Formulário, tem vários tutoriais mostrando isso, você está com a tela aberta, você no canto superior, olha só, canto superior direito, tem uma, uma engrenagem, que é configurações. Você clica na engrenagem, depois vai abrir um pop-up, no cantinho superior direito do pop-up, vai ter testes. Na hora que você olhar, você habilitar testes, o botão vai ficar roxinho, tá? E essa é uma atividade no Google que tem que salvar. Então você, nesse pop-up, roda a página e salva. Fez isso, você volta nas perguntas, clica em cima da pergunta, no canto inferior, olha só, esquerdo da pergunta, vai aparecer chave de respostas. Você clica em chave de respostas, dá para marcar quantos pontos você quer para aquele formulário, para aquela pergunta, e marcar a resposta correta, tá? Não precisa salvar mais nada disso. É só fez isso, tá ok. Então, é a forma de habilitar a função teste do formulário, tá? Que não é só para recolher perguntas, é para autocorrigir. Então, com o formulário aberto, canto superior direito, configurações, testes, habilitar testes, salvar. Clica na pergunta, chave de resposta, marca os pontos, marca o gabarito, marca a questão correta, tá pronto, tá? Isso, um passo para cada pergunta, para cada pergunta, você tem que colocar a resposta correta. Chave de resposta, pergunta correta, chave de resposta, pergunta correta, publicar o formulário, tá bom? A Lisandra Gomes, Paulo, conta um pouco da sua experiência no Vale do Suíço. Lisandra, eu vou fazer outra live, talvez, para isso, se for interessante para vocês. O Vale do Suíço é fantástico, né? É uma questão de inovação fantástica, mas o objetivo agora, na verdade, é pensar em aulas, é ajudar os professores a pensar nessa, esse racional de usar a aula síncrona, tá? A gente, depois, veja só, vai ter minhas redes sociais aqui, vai ser um prazer imenso de responder, mas ele só perde um pouco, foge um pouco da pauta aqui desse vídeo, tá bom? Tá bom, Lisandra? Ju de Souza, fazer uma aula completa ou dar apenas situações, problemas para os alunos? Tanto faz, Ju. Depende do teu aluno, não sei também se você está na educação básica, ou no ensino superior, tá? O que é muito interessante é você pensar o seguinte, o que eu gosto, tá? Do formulário. Nome, identifica o aluno, identifica o aluno, um vídeo. Esse vídeo pode ser um, pode ser vários vídeos. Pode ser um vídeo teu, que você gravou, que o teu celular subiu para o YouTube, apresentando aquela atividade. E vários outros vídeos que você faz curadoria, ou seja, você vai lá no YouTube e pesquisa. Pega o link e põe no formulário, tá? E aí você pode ter um vídeo curto, duas, três perguntas. Vai lá, pega outro vídeo, anexa outro vídeo no formulário, mais duas, três perguntas. Então, fica bem interessante isso, porque fica bem dinâmico, tá? Pensando para passar o conteúdo, passar, transmitir a informação. Ou, você faz justamente o contrário. Cria uma situação de problema, cria um case, né? Existem cases prontos, você pode criar o teu. Business case, case de paciente, eu não sei nem exatamente qual que é a tua área, na área de saúde, que é um paciente, né? Então, o que acontece? E o aluno tem que propor soluções para aquilo, tá? E ele pode fazer isso de forma escrita, e por que não? Ele pode gravar um vídeo, e sobe lá como arquivo anexo também. Então, põe no YouTube dele, e põe o link lá para você poder assistir, tá bom? É uma forma bastante interativa ali, de poder trabalhar com isso. Fazer uma aula completa, ou dar apenas um problema para os alunos? É isso, né, Ju? Acho que o... Se tiver dúvida, por favor, entra nas redes sociais, marca lá no... Paulo, você comentou... O professor Marchioli. Paulo, você comentou numa palestra da ANEC, na PUC Minas Gerais, que o Screencastify seria um bom recurso para gravar aulas. No entanto, ele só permite 5 mil na versão free. Você indica que seja free para sempre? Não. Agora, olha só, as oportunidades, né? O Screencastify, ele criou um código, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... colocar o código aqui na hora, tá? Para que você possa entender, screencastify.com, e o código é esse aqui, cast underline covid. Se não me engano, é isso aqui. Então, veja só. Vamos aqui, apresentar. Veja só. Então, Screencastify, você pode colocar lá, pagar, pagar, tá? Vai apresentar, 49 dólares por ano, e vai aparecer, você tem um cupom embaixo do cupom, não precisa colocar cartão nem nada, coloca cast underline covid, assim, covid, tá? Ele já vai dar o Screencastify premium, não sei por quanto tempo, mas enquanto durar essa crise, o Screencastify está liberando tudo isso aberto, tá? Só para poder comentar, obrigado, viu, Manque, olha, o Screencastify, ele é uma extensão do Google Chrome, ou seja, você precisa usar o navegador Chrome, tá? E a hora que você digita lá, ele vai falar instalar no Chrome, ele vai ficar, na verdade, uma setinha laranja, no cantinho superior direito da barra do teu Chrome, você vai clicar sobre ela, e vai escolher o teu microfone, a tua câmera, e a aba, né, ou seja, você gravar desktop, ou apenas uma aba do navegador, e gravar, só isso, só isso, tá? Pode colocar agora em PowerPoint, slide do Google, o que você quiser, desenhar na tela, fazer o que você quiser, feito isso, imediatamente, colocou, clicou na setinha de novo, colocou parar, ele vai gravar no teu Google Drive, se você tem uma conta Google, tem que ter uma conta Google para usar o Screencastify, um Gmail, Gmail, tá? E ele vai permitir, perguntar se você quer que publique no teu YouTube, então é uma forma muito fácil de gravar videoaula, tá? Obrigado, é um avanço, avançando um pouquinho mais, eu tô pensando no celular mesmo, mas pra poder gravar videoaulas, fazer videocurso, gravar slides, né, conteúdo, Screencastify, ilimitado, tá? Ilimitado, dá pra fazer download MP4, tudo do plano premium, eu tenho plano pago já há bastante tempo, e a minha esposa fez agora, ontem, ela testou isso com esse código aqui, CastCovid, colocar na tela toda aqui, ó, CastCovid, tá? Underline COVID, tá bom? Então fica bem legal. Ó, o professor Mota, o professor Mota é um grande amigo, o professor Mota, professor de engenharia, foi um, hoje é um grande palestrante, grande referência na área de metodologias ativas, de inovação, educação 5.0, e é um grande amigo, que eu tenho um prazer imenso de poder estar no meu ciclo de amizade, nas trocas de conversa ali, né? A Drica, de novo, deu um ok ali, obrigado, Drica, vamos ver lá mais, o doutor João Newton lá, deu obrigado, ok. Pessoal, e aí? Mais perguntas? Aqui, ó, tem a Jussi Moraes, e a questão do direito autorais de colocar esses links, não dá problema? Não, não dá problema, veja só, você está colocando o link, a pessoa clica, ela está assistindo no YouTube, tá? Ela está embedada no teu formulário, não tem problema nenhum nisso. Obviamente, você não pode pegar isso, por exemplo, tem as editoras, tem as editoras, material da tua escola, tá? Que às vezes tem YouTube privado, às vezes tem, então, ou seja, aquele material que é fechado, né? Que você usa senha para poder acessar ele, então, isso não pode, tá? Material da FTD, material da Psy, grupo A, enfim, isso aí não pode. O que está no YouTube, você pode usar. Você está, na verdade, dando a visualização e dando a visão para o dono do canal, tá? Ele só, ao invés de assistir no YouTube, ele assiste no teu formulário, mas conta a visualização, se tem monetização, ele está ganhando monetização, então, não tem problema nenhum com o direito autoral, tá bom? Luciana Fernandes, boa noite, Paulo, é possível mudar conteúdo novo online para alunos, é possível mandar conteúdo novo online para os alunos, alunos fundamental? É a ideia que eu estou dizendo. Com fundamental, você vai ter vários, um espectro gigantesco ali. Você tem desde a educação infantil, anos iniciais, que a criança, na verdade, não tem influência ainda, então, essa comunicação tem que ser com os pais, né? Eu ainda sugiro o WhatsApp, formulário, e o vídeo dentro do formulário, por quê? Para você poder perguntar lá, quem é o pai, quem é a criança, para ter o registro disso. O vídeo, ele para de ser conteúdo, na verdade, ele não precisa ser conteúdo, ele pode ser mais uma uma explicação da atividade, né? Então, dá sim. E, obviamente, a criança não vai responder verdadeiro e falso, não vai responder, a não ser que você está trabalhando com anos finais do Fundamental 1, Fundamental 2, o Ensino Médio. Aí, obviamente, tem influência digital para poder ter um entendimento bastante tranquilo para isso, tá? Anos iniciais, eu peço para que você crie muita atividade, né? Tipo, atividades que ele possa ser mais lúdica, se você tem, como professora, se você for o teu caso, ou quem é o caso, de professor de ensino fundamental, é um momento fantástico agora para poder ajudar, ajudar as famílias, tá? Eu tenho um filho de seis anos em casa, a gente tem, tentando ocupar ele o dia inteiro, tendo que trabalhar, então a gente está revisando, a minha esposa e eu, minha esposa é professora também, tem que cuidar das aulas, que também está à distância aqui da universidade, então, é difícil para todo mundo, é por isso que eu estou dizendo, eu estou tentando fazer isso como colaboração, né? E se você tem um conhecimento, professora de ensino infantil, Fundamental, Anos Iniciais, que tem um conhecimento de atividades que os pais podem fazer em casa, compartilhe isso, compartilhe porque ajuda muito o espaço, tá bom? Paulo, é possível mandar conteúdo, foi essa a pergunta que eu fiz, Jean Rezende, Jean Rezende, professor de inglês, né? Grande amigo, enviado a seleção para participar ao vivo, Jean, de verdade, cara, eu estou sozinho, eu não vou conseguir administrar isso, tá? Talvez, talvez eu consiga ter mais fluência disso, para as próximas a gente consegue. Professor Marquio, olha, muito grato, Paulo, achei essa ferramenta muito útil, legal. Roberto Prande, olha, valeu, professor, Roberto Prande, ele é diretor do ProMagistria, da Universidade, da Unipar, em Umarama, e todas as unidades. A Unipar tem um case fantástico de formação de professores contínuo, vamos dizer assim, né? O ano todo tem atividades, várias, não é uma por mês, não, são várias atividades que acontecem, e a Unipar está passando isso de uma forma muito tranquila, porque os professores têm influência em criar salas de aula, usar Google Meet, toda a parte de formulários, então a gente está treinando, na verdade, o pessoal da Unipar está treinando, na verdade, agora só os novos professores, ou aqueles que têm uma dúvida ou outra, mas a grande base dos professores, olha só a importância de você ter um projeto, um programa, melhor do que um projeto, um programa de formação continuada de professores, A hora que a coisa pega como uma crise como essa, passa liso, porque todos os professores estão capacitados. Então, parabéns, Prande, e muito obrigado, na verdade, aqui, de estar online aqui. Prande, parabéns pelo brilhante trabalho, sempre contribuído com o trabalho do docente, imagina, eu sou extremamente fã do seu trabalho também, você sabe disso. Pessoal, olha só, nem sei quanto tempo deu, 8, nossa senhora, 8h58, então tem mais dois minutinhos que a gente tinha previsto, de novo, para ser coerente, que a gente está falando, eu não quero ficar aqui horas e horas, quatro horas falando, porque a banda de internet é o que nós temos para todo o Brasil, para toda a humanidade, espero ter ajudado, espero poder criar esse racional, criar essa ideia de atividades assíncronas, ao invés de atividades síncronas, eu vou passando aqui, nós falamos basicamente de dois cenários, um cenário de internet ilimitada, que é um sonho, não vai acontecer, infelizmente, tomara que aconteça, se acontecer, ótimo, e a internet limitada, que é, então, se a gente for mais conservador e pensar numa estratégia de internet limitada, a gente vai criar uma atividade que os nossos alunos vão chegar para os nossos alunos, eles vão fazer, e quem sabe, a gente possa ter bons resultados de experiências de aprendizagem, experiências didáticas, mesmo à distância, mesmo não tendo contato presencial, que é uma coisa muito boa de ter com o professor, mas é, infelizmente, a situação é a que tem, é a que existe, tá bom? Chamei muita atenção, tá aqui, né, da questão do assíncrono, apostar nas atividades assíncronas, links, vídeos gravados, slides, formulários, formulários do Google, tá? A ideia é exatamente a mesma da questão do contágio, fala muito hoje de achatar a curva, na verdade, é não dar pico de banda, e sim distribuir a banda, né, de internet por mais tempo, as pessoas podem, em momentos diferentes, consumir essa internet, esse vídeo, tá? E não criar um pico aí de aulas online, tá? Se você conhece professores, se você conhece gestores que estão criando a estratégia de abrir a live, abrir a videoconferência e deixar a noite toda, o período de aula toda, por favor, tente conscientizar ele, porque a internet que nós temos é um tamanho de internet para todos nós, nós vamos ter que aprender a compartilhar e dividir tudo isso, tá bom? E com isso, olha só a sugestão, né, aqui na tela, essa trilha mínima de aprendizagem, WhatsApp, YouTube, embedado dentro do Google Formulário, dentro do formulário você tem a chamada, um link único, tem a chamada, tem o texto, tem o vídeo, tem a atividade, tem o registro, né, tudo isso de uma forma extremamente simplificada, por isso que eu chamo de trilha mínima de aprendizagem, tá joia? Então temos lá, Luciana Fernandes, obrigado Paula, desde que assistindo a palestra na PUC Minas, minhas aulas tornaram outro rumo, que fantástico, né? Vamos tentar aplicar isso agora no online também, o meu grande desafio agora é trabalhar com as estratégias didáticas simétricas, que é o que eu trabalho, eu pesquiso, eu estudo as estratégias didáticas simétricas, agora para esse ambiente online, né, então a gente vai conversar bastante sobre isso nos próximos dias aí, tá bom? Gravado. Fernando Botelho, grande abraço, tá lá cenando, Júnior, obrigado pelas dicas, obrigado pela presença, obrigado pela presença de todos vocês. Gente, muito, muito obrigado, eu vou encerrando aqui agora, né, deixo ali meus contatos, olha só, eu vou deixar aqui, por quê? Eu tô reservando, de fato, algumas horas por dia, por dia, tá, com uma consultoria gratuita, não paga nada, tô falando assim, agora é hora de ajudar, é hora de colaborar, tá, e eu tô fazendo a gestão disso através do Calendary, tá, então assim, é calendary.com barra Paulo Tomazinho, tá, e obviamente tem todo meu Instagram ali também, tá bom? É isso aí pessoal, muito obrigado, vou deixando por aqui então, vou só colocar aqui para dar um tchau, tá, tchau pessoal do Facebook, tchau pessoal do Instagram, do YouTube, o Instagram acabou de cair aqui, então, tô falando, não tem internet para todo mundo, não tem internet para todo mundo, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, é, está lá, né, tanto as minhas redes sociais, quanto o meu, a questão de agendar comigo lá, no Calendary, ok? Abraço.